Não fica boladão, Matheus, MPC é mídia Não fica boladão, porque o DJ é mídia E já comeu todas as mulheres da sua família E já comeu todas as mulheres da sua família Já comeu tua irmã, já comeu tua prima Já comeu a gostosa da sua tia Se tu quer ser putão, vem que nóis te ensina A ser o mais desejado entre todas as meninas Todo mundo nessa vida tem uma história pra contar E se o assunto for sexo, muitas de mim vão lembrar Que eu sou DJ e tu sabe como é Todo final de semana eu tô trocando de mulher E ela se envolve porque aqui a firma é forte Nóis pode até usar o clay, mas nóis se amarril a gosto Na House Mix, nóis tá como de costume É famoso que a GKT, toda hora lança perfume Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurrei Sou eu, Matheus, MPC O mais brabo do DJ Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Já até perdi a conta e quantas fotos eu já empurrei Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Não fica boladão, Matheus, MPC é mídia Não fica boladão, porque o DJ é mídia E já comeu todas as mulheres da sua família E já comeu todas as mulheres da sua família Já comeu tua irmã, já comeu tua prima Já comeu a gostosa da sua tia Se tu quer ser putão, vem que nóis te ensina A ser o mais desejado entre todas as meninas Todo mundo nessa vida tem uma história pra contar E se o assunto for sexo, muitas de me vão lembrar Que eu sou DJ e tu sabe como é Todo final de semana eu tô trocando de mulher E ela se envolve porque aqui a prima é forte Nóis pode até usar o clay, mas nóis se amarril a gosto Na House Mix, nóis tá como de costume Mais famoso que a GKT Toda hora lança perfume Já até perdi a conta e quantas chocas eu já empurrei Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Já até perdi a conta e quantas chocas eu já empurrei Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Sou eu, DJ do baile O mais brabo do DJ Pra mim você é o mais pica danado